Oi, gente! Eu sou a Tata e hoje eu vim trazer pra você o manual do flerte. Então fica até o final do vídeo, porque no final do vídeo eu separei uma regrinha de três, assim, muito massa, que funciona muito e que eu acho que vai ajudar bastante vocês. Então vamos lá, que eu vou compartilhar com vocês tudo o que eu sei, tudo o que eu sei sobre flertar, dar em cima, demonstrar interesse, chame como quiser. Eu não vou chamar de regra, tá bom? Então é um manual repleto de ideias pra vocês, pra vocês colocarem o máximo delas possível em prática. Então a ideia número um pra tu tentar colocar em prática é demonstrar que o caminho tá aberto. Como assim, Tata? Gente, é cada vez mais importante a gente demonstrar que o caminho tá aberto e é muito importante também que o outro demonstre pra gente poder seguir, tanto pra gente não se machucar emocionalmente, quanto pra ter certeza de que a outra pessoa quer, entendeu? Então por isso que essa dica é muito boa. Então independente de ser pela rede social ou pessoalmente, eu recomendo que tu demonstre isso, sutil e enjo. Mas atenção, não faça comentários sobre a pessoa. Independente de ser o cara, se a mina não faz comentário, muito chato isso, muito chato, muito chato. A menina tá cansada de saber que ela é bonita, o cara tá cansado de saber que, sei lá, que ele se veste bem, se ele se veste bem, então assim, evita comentários sobre a pessoa, entendeu? Faça comentários sobre a situação. Beleza, então vamos para a ideia número 2. Tu tem que ter em mente que a timidez e a ansiedade que se passa aí dentro de ti antes de conseguir começar a flertar com alguém é uma coisa interna. Ninguém tá percebendo, ninguém tá vendo e ninguém sabe. A não ser que tu tenha aquela síndrome que fica com tudo seco, sabe? Fica com os olhos secos, com a boca seca, aí tu fica com uma cara de nervoso que é difícil se disfarçar. Quem tem essa síndrome, eu já desconfiei que eu tenho esse negócio. Mas enfim, ninguém sabe, cara. É uma coisa que se passa por dentro. Inclusive, esses dias eu tava vendo uma palestra da René Brown e ela tava discorrendo sobre a palavra coragem, que o que significa coragem. Quem viu meu vídeo pintando um quadro ali na sacada? Você já viu falando sobre isso? Que é o quê? É agir com o coração. Sabe, mas assim, tu olhou aquela pessoa que tu tá querendo. Se tu deixasse teu coração agir, o que que ia acontecer? Tu ia lá falar com ela. Mas o que que te falta? Falta tu deixar o teu coração agir. Então te falta coragem. E a coragem é visível? Não, a falta de coragem não é visível. Então só pra começar o vídeo assim, ó, comecinho do comecinho do comecinho. Essa é a primeira coisa que tu tem que ter em mente, tá? A tua falta de coragem não é visível. Então tá. A ideia número 3 funciona principalmente pras redes sociais, mas tu pode aplicar pessoalmente também. Tu vai comentar, não, né? Tu conversa com a pessoa, então tu tem a pessoa, então tu segue a pessoa no Instagram, por exemplo. Tá todo mundo comentando que ela é linda, que ela é linda, que ela é linda, que ele é legal, engraçado, estiloso, maravilhoso, perfeito. Tu vai comentar isso também? Não, né, cara? Tu vai ter que ter assim, ó, o mínimo dos 5 minutos ali parado, com aquele trocinho assim, piscando, sabe? Quando tu vai digitar um negócio e não, no comentário do Instagram aparece isso? Não sei. Então assim, eu recomendo o mínimo da dedicação ali, que é tu ficar uns 5 minutos dando uma analisadinha nela, dando uma analisadinha no perfil dela, vendo o que ela gosta, o que ela não gosta, pessoalmente também, igual eu falei, olha o livro que ela tá lendo, o negócio que ela tá carregando, a bolsa, o guarda-chuva, sei lá. No mínimo, do mínimo, tu tem que te dedicar ali 2 segundinhos pra fazer um scanner na pessoa e entender do que ela gosta pra poder fazer um comentário pertinente. É essa a palavra, pertinente. Linda, ninguém merece. A ideia número 2 é tu nunca falar sobre o flerte em si. Isso se enquadra cantadas, tá? Tipo assim, chegada numa cantada, tu deixa muito nítido, muito claro que aquilo ali é um flerte. Tem casos que a cantada funciona? Tem. Às vezes a menina adora um cara super bem-humorado, às vezes tu é um cara super bem-humorado, o gato chegou na hora certa, no momento que ela tava afim de conversar com alguém ou que ela tava afim de conhecer alguém, aí tu deu uma cantada, ela achou engraçada, ela nunca tinha ouvido aquela cantada, isso vai funcionar. Mas, isso é muito mais difícil se tu é uma pessoa tímida, meio desengonçada e não vai saber chegar nela ou não vai saber chegar nele. Então, assim, eu evitaria deixar claro que aquilo ali é um flerte, entendeu? Apesar de que poucas situações nessa vida são tão maravilhosas quanto o momento de um flerte, não é mesmo? Se bem que eu sei que tem gente que tem pesadelo com isso, né? Não sabe desenrolar, não sabe ter firmeza, não sabe firmar o olho no olho. Gente, eu tenho um vídeo muito bom sobre isso. Card. Então, eu sei que isso é um pesadelo, mas é uma delícia, é maravilhoso, gente, é maravilhoso. Só quem tá casado e namora há muitos anos sabe como é uma coisa, assim, que faz falta, faz falta na vida do ser humano. Então, assim, pra tua segurança, nada de cantada e nada de deixar claro que isso é um flerte, tipo, oi, estamos flertando. Sim, estamos flertando. Aham, sim, sim, é um flerte. É legal ter essa dúvida, entendeu? É legal deixar essa coisa, tipo assim, será que, não, mas eu acho que não, mas ela é tão bonita, mas ela me olhou daquele jeito, mas aquele outro dia parecia que ela não queria, entendeu? Então, quando eu digo na dica número um, demonstre que o caminho está aberto, não é toda hora também, né? Toda hora que tu olhar pra pessoa, tu tá, tipo, isso é bizarro, a pessoa vai achar que tá um psicopata, uma psicopata. Então, deixa ali nas entrelinhas, antes da próxima ideia, não esquece de deixar um like, tá bom? Deixa um likezinho aí, não custa nada, deixa um like, compartilha com um amigo, com uma amiga que ia gostar desse vídeo, deixa um comentário. A ideia número 5 que eu vou te dar é, anota aí, nem tudo é fala, nem tudo é fala. Às vezes tu tá nervoso, nervosa, que tu não consegue ir lá, tu não consegue falar. Por que que eu digo isso? Porque a linguagem corporal pode ser muito mais do que a fala. Mas como assim tá a linguagem corporal? Linguagem corporal, cara, o jeito da tua postura, o teu olhar, do jeito que tu tá mexendo no cabelo. Já falei sobre isso em vários vídeos aqui, card, um vídeo que eu falo especificamente sobre isso, principalmente as mulheres, quando joga o cabelinho pro lado, deixa o percocinho à amostra, é aquela coisa, é uma área muito frágil, pescoço, pulso. O jeito que tu mexe no cabelo, não só pras mulheres, tá? Os homens também, né? Às vezes dá aquela mexidinha no cabelo, aquela erguida no topete. Sabe bicho? Sabe passarinho? Sabe cachorro que quer se mostrar maior? Tipo assim, tu chegou no portão, o cachorro faz o quê? Ele vai se mostrar que ele é grandão, ele vai ficar em pé, ele nunca vai ficar deitado latinho pra ti. Passarinho é a mesma coisa. Passarinho é o pavão quando abre a pena que quer mostrar maior? Então o cara mexendo no cabelo, mexendo no topete, é a mesma coisa. A mina jogando o cabelo pro lado é a mesma coisa. A gente é bichinho, gente. A distância que tu deixa entre aquela pessoa, então assim, se tu chega um pouquinho mais pertinho pra falar com ela, o quão pertinho aquela pessoa chegou de ti, o quanto ela deixou tu adentrar a área dela, tem um vídeo só sobre isso, vou botar aqui no card, muito legal. Então isso tudo conta, a linguagem corporal conta muito, conta assim, talvez conte até muito mais do que a fala. Inclusive tem gente que se dá muito melhor com a linguagem corporal do que a fala, sabe? Assim, tipo, o cara tem um olhar massa e pá, e tem presença e pá, e aí vai falar, só fala merda. E aí, joga tudo por água abaixo. Então, vamos para a ideia 6. Cara, muito cuidado com essa ideia 6, tá bom? Muito cuidado pra tu não ser invasivo, pra tu não ser abusivo, mas a ideia é a seguinte, se liga, nem sempre o lugar importa tanto. Por que que eu digo isso? Quantas pessoas, quantos casais vocês sabem que se conheceram na faculdade, no colégio, no metrô, no ônibus, no trabalho, são lugares super inapropriados pra flertar? Ninguém vai pro trabalho pra flertar, tu vai no trabalho pra trabalhar, obviamente. E quantas pessoas tu conhece que se conheceram na balada? Eu, pelo menos no meu ciclo de amigos, conheço pouquíssimos casais que se conheceram na balada. Então esquece essa ideia que existe lugar exato pra flertar, não existe lugar certo pra flertar, o que existe é tu ter consciência dos teus atos e não invadir o limite de ninguém. Tu souber que tu não vai estar desrespeitando ninguém, tu pode flertar, meu amor, em qualquer lugar do mundo, até dentro da casa dos teus pais, desde que tu não esteja desrespeitando ninguém, beleza? E agora, vamos para a sétima e última dica barra ideia deste vídeo que vale por 3. Por quê? Porque eu vou ensinar pra vocês a regra de 3 na hora de flertar. Tata, como assim o que é uma regra de 3 na hora de flertar? A regra de 3 é o seguinte, demonstre 3 vezes, deixe claro 3 vezes, faça com que a pessoa entenda 3 vezes que tu quer alguma coisa com ela. Isso conecta lá com a primeira dica. Lembra quando eu falei pra tu deixar o caminho aberto e tudo mais, demonstrar que o caminho tá aberto? Então, como que tu vai fazer isso? Tata, não vejo lá pessoalmente, quarentena, tô só vendo pelas redes sociais. Muito fácil, muito simples, muito melzinho na chupeta. Tô velho, entreguei a idade agora com esse ditado, mas tudo bem. O que que tu vai fazer? Cara, porra, infinitas ideias, né? Comenta na foto. Só visualizar os stories não conta, tá? Só visualizar os stories, pelo amor de Deus, né? Se todo mundo que a gente visualiza os stories a gente tivesse dando em cima, putz, coitado de nós, né? Então assim, visualizar os stories não conta. Tu tem que o quê? Responder um story, mas responder, responder mesmo. Responder tendo a ver com o assunto da pessoa. Então daí tu comenta numa foto, responde um story. Não, não, tudo no mesmo dia, né? Senão a menina vai achar, nossa, vai ter uma carência forte hoje. Ele veio atrás de mim, menina? Nem que nada, tá só na carência. Então cuidado pra não parecer que isso é carência também, né? Comenta, responde um story e dá like outro dia numa foto. Mas separa isso em alguns dias, né? Faz um cronograma aí. Eu tô exigindo muito de vocês, né? Faz um cronograma aí, meu amor. Uma coisa assim. Mas daí agora é pessoalmente. Pessoalmente. A pessoa mora perto da tua casa. Eu vou tentando variar nos exemplos, né? Não sei se vocês perceberam. Até eu acertar o de vocês. Conheceu no colégio. Ou seja, amiga da prima, amigo do primo. Uma coisa assim. Como é que tu vai demonstrar? Tu vê de vez em quando, de vez em nunca. Cara, quando tu vê... Ai, meu Deus, quase cai. Quando tu vê, é a tua chance. Mas Tata, aí eu vou ficar muito nervoso, muito nervosa. É, vai. E aí tu vai dar replay desse vídeo. Tu vai ouvir de novo a intro do vídeo que eu falei que, né? Ninguém sabe. Ninguém sabe que tu tá nervoso. Então, respira, calma e vai lá. Tata, mas ele é muito tanso. Ela é muito tanso. Tanso. Alô, galera de Santa Catarina. Só quem é de Santa Catarina sabe o que é tanso. Se você não é, procura no Google. Ela não captou. Não captou a minha mensagem, Tata. Tudo bem. É por isso que é uma regra de três. Tu vai ter três chances. E seguir a dica número um desse vídeo. Então, regra de três. Independente de ser pessoalmente. Independente de ser pelas redes sociais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de mandar pra um amigo, pra uma amiga. Joga lá no grupo dos amigos, das amigas. Pra todo mundo aprender a flertar. Então, se tu tá solteiro, se tu tá solteira aí. Aproveita pra flertar mais. Flertar é tão bom, gente. Meu Deus. Foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau.